Muitas pessoas estão perguntando através de nossas redes sociais como anda o processo do senhor Manuel de França. Nós estamos aqui no escritório do advogado Renato Coelho Punha. Vamos então, a partir dele, ter estes esclarecimentos. Renato, como é que está o processo? A defesa se manifestou, o município se manifestou. Há prazo para o juízo se manifestar também? A partir da abertura de prazo pelo juízo da comarca de Zedoca, para que o município se manifestasse, em tempo hábil, houve a manifestação. O município disse que não teria mais provas a produzir e juntou uma certidão de número 2457 da Gleba 1 Colônia. Tal documento, ele prova que a Gleba 1 Colônia fez doação no ano de 2005 para o município de Zedoca de 846 hectares para que houvesse a regularização dessa área. Ao juntar tal documento, o município de Zedoca, não sei se por má fé, não sei se induzindo o juízo a erro novamente, como tem feito, ou apenas porque não leu a certidão que lhe for apresentada, o teôr do documento mostra claramente que as terras pertencem à Autarquia Federal Incra. Por outro lado, e importante que se esclareça, é que a documentação deixa cristalino o direito do senhor Manuel. Prova essa juntada pela municipalidade, mas prova que determina que o bem em questão tem a posse do seu Manuel. Outra questão, e é questão do juiz vai decidir, é que eles não juntaram as provas pertinentes ao fato. Se trata de uma ação de reintegração de posse, cabia à municipalidade, através dos seus representantes, provar que tinham a posse do bem, quando, na verdade, em nenhum momento eles provaram posse, buscando, inclusive, juntar apenas documento de propriedade, inclusive erraram quando juntaram documentos que pertencem ao Incra. Ora, se a ação é possessória, não cabe juntada de documento para provar unicamente a propriedade, quando a discussão é de posse. Nesse caso, fica o juízo, ainda tem prazo para o juízo, ele tem 10 dias para as decisões interlocutórias, e ele vai se manifestar acerca das provas juntadas aos autos, inclusive, da manifestação feita pela defesa, posterior à manifestação do município sobre as provas apresentadas, tanto pelo Incra, como pela defesa.